Mas enfim, estamos na entrada. Como eu disse, você não confia em mim, Rocky? Com o Groot? É claro que não. Eu não vou confiar. A casca dele é a você. Você decide, Peter. Isso tudo é inveja porque o meu plano é melhor. Você tá verde de inveja. Melhor que todo o roxo. Pode vir, Tony. Eu tenho 12 mil volts com o seu nome nele. Acho que podemos confiar na Gamora com aquilo em que eu prestei atenção. Confio a minha vida a ela. Eu confiaria a sua vida a ela também, só não a do Groot. Tá, maldade. Sou muito mais experiente em me infiltrar em lugares do que vocês. Bom, eu ainda acho que eu e o meu rastreador temos mais chances de encontrar ele. Não sem soar todos os alarmes no processo. Isso. E você terminaria. Acho que vamos ter que descobrir o nome. Guardiões da Galáxia. Nunca ouvi falar. Bom, é que vocês moram num lamaçal no meio do nada. Como é que é? Ele disse que vocês já vão nos conhecer. Somos famosos no sistema Cree. O que tem na caixa? Uma criatura rara, última da sua espécie. E um cara bacana. Parece um arbusto. É uma árvore. Eu sou um cúmulo. Uma árvore falante. Essa é nova. Tá bom. Vão andando. Antes que eu mude de ideia. É claro que se a patrova não gostar, vou ter que botar essa caixa fora com os restos de vocês. Valeu, oficial. Tenha um ótimo dia. Oficial? Tanto faz. Não vai ser muito fácil sair se tudo der errado. Mas tá tudo certo. Temos um monstro maneiro e um bom plano. A árvore não é um assassino. Deveríamos vender o roedor bravo. Lady Hellbender vai ficar decepcionada. O quê? Eu deveria ter medo só porque ela é considerada... Ela tem um zoológico de meia tigela. Não é zoológico? É o flaco de um exército. Alguma chance de serem tratadores armados? Eu nunca vi um ato estomado. Mas já vi um pisotear um homem até a morte. Tudo bem. Na pior das hipóteses, a gente corre pra Milano. Só se ela tiver uma frota de naves de apoio Sheer. Até parece que ela teria um monte de naves pra levar a família Monstro pra passear. Ninguém toca na nossa nave, Kachimbub. Ah, bom, eu errei. Aquilo não é Sheer. Ah, fala sério. Por que não acoplamos direto aqui e evitamos a superfície em nosso planeta? Ótima pergunta. Na próxima, eu piloto. De fato. A gente precisava de tempo pra ajustar o plano. Agora tá perfeito. Lady Hellbender não é tula. Quando seu monstro sumir, ela vai presumir que fomos nós. Presumir, sim. Mas não saber. Não há ponto de nos perseguir por toda a galáxia, pelo menos. Vocês tão de brincadeira, né? Olha pra esse lugar. Como é que a Gamora vai achar o Groot depois que vendermos ele? Vou achar alguém que saiba e vou ouvir. Vai pedir orientação? Eu não falei em pedir. Dane-se, eu não vou deixar você improvisar com o Groot. Vamos fazer... A Gamora sabe o que faz. Ela vai achar o mapa ou algo assim. Que eu sou a navegadora, certo? Então navegue pra longe do meu caminho. Eu vou levar o meu rastreador e tirar ele de lá sozinho. Um crânio de Guileron? Isso sim é um troféu valioso. Contentem. Uma mulher de gostos caros. Isso é bom pro nosso acordo. Vamos lá, somos uma equipe. Ficamos juntos. Um por todos e todos por um. Isso é surpreendentemente perspicaz. Você encerrou agora? Aham, agora mesmo. Completamente espontâneo. Me sigam e prestem atenção. Não se aproximem da trama, nem ficam bem. Se ela decidir se aproximar de vocês, não se deixem. Nada de movimentos bruscos. Podem entrar. Demonstrem respeito. Acabamos para o chão. É uma obra, está diante da minha rainha. Outro mundo de banalidades e muitos. Perdão, minha rainha. Não era a minha intenção. Eu não sei qual era a sua intenção. Não pense que soltou lá. Você não é o primeiro a alegrar ter capturado um Gara-herma. Senhora duvida da autenticidade. Se afastar, é de fato o que você diz. Prove. Ou sofra todas as consequências dos outros golpistas. Eu garanto. Eu disse para soltar. A gente consegue. A gente consegue. Você está livre aqui. Traga o próximo vendedor. E transfira 10 mil unidades para a família desse último. Fale. Olá, eu sou o Senhor das Estrelas. Ah, ok. Drax, o Destruidor. A ruína do Titã Louco em carne e osso. E... Bota a carne nisso. Sua presença é uma honra. Você é muito menor do que eu esperava. Ah, é? E o que você esperava? Talvez a gente possa resolver isso. É improvável. Veja-nos, Destruidor. Veja-nos, Destruidor. Eu posso ser um tanto... Focada. Peter Gwill. Acho que ela está flertando comigo. Entra no jogo dela, cara. Sei lá, faz um elogio. Você consegue. É melhor mesmo. Você é patético negociando. Lady Hellbender. Pelo tamanho de sua arma, vejo que você é uma guerreira de talento. Posso fazer uma demonstração pra você um dia. Você seria uma oponente aceitável. Diga-me, Destruidor. O que traz você a Seknarf-9? Peter Gwill. Mostre a criatura. Um Flora-Colossus. Eu achava que sua espécie havia sido extinta. Quais são seus termos, Destruidor? Vinte mil unidades. Vinte mil? A criatura não é monstruosa como a Pequena Fera Medonha. Mas é um guerreiro capaz com capacidade de regeneração. Também é o último de sua espécie. Vinte mil unidades é um preço justo. Não. Não? Como não? Não, é... Não. Bom, então é uma idiota, senhora. O Groot é o melhor monstro que se pode comprar. Ou você paga o que ele vale, ou... Rocky, deixa com o Drax. Quais são seus termos, então? Quinze mil. E você fica... Opa, você quer comprar o Drax? Comprar? Não. Investir. Seria útil ter um guerreiro como você ao meu lado. Tenho outros compromissos. Pena. Poderíamos nos divertir tanto juntos. Doze mil pelo Floracolossus, então. Doze mil não é sequer... Não, é... Nada mal por um... Sei lá o que é floral. Vendido por doze mil unidades. Negó皆 em nosso começo. Pai. Não. Não. Ah, está aí? PARGOLFIA As tempestades em Zegnarf são vorazes. Vocês vão passar a noite com meus hair razors e festejar conosco. Isso aí, maravilha. Seria uma... Obrigado. Não, não, claro que vou. Eu te ligo, eu te ligo. Era pra esperarem por mim. Demorou demais. Eu tava arranjando um álibi. Você estava pletando com uma Zegnarfiana. Que confirmou que o Groot com certeza está no curral de novas aquisições. Onde exatamente? Bom, a gente não chegou nessa parte. Que bom que estamos executando o meu plano. O rastreador aponta pra sala do trono da Lady Trefoss. Então eu vou pra lá. Um pequeno probleminha. Olha, com esses caras é 8 ou 80. Eles estão embriagados. Não quer dizer que não seja uma ameaça. Meus melhores trabalhos foram depois de umas doses. Se matarmos os Mugirodas pra salvar o Groot é a vida. Ei, ei, peraí. Não vamos começar uma guerra com uma mulher que tem seu próprio exército. Não, só vamos roubá-la. Se fizermos tudo direitinho, em silêncio, a gente foge sem ninguém ficar sabendo. Drax. Que parte de silêncio você não entendeu? Morto faz silêncio, Peter Quill. Sem matar. Não encosta em nada, não pisa em nada e não quebra nada. E não faz nenhuma idiotice. Se isso der errado, acabou pro Groot. E pra gente. Olha, eu tenho que admitir. Essa mulher sabe dar uma boa festa. Também era assim com os saqueadores. Com o Yondu era muito trabalho, muita diversão. Protanos, trabalho e diversão acabavam em morte. A gente está comparando figuras paternas, é? O meu me deu uma colheira de choque de aniversário. Depois que sairmos daqui, vou mostrar pra vocês uma festa de verdade. Ah, vou confeccionar acessórios festivos para comemoração. Já os saqueadores. Saiu uma galera que sabia farrear. Como eu fui acabar com vocês e não com eles, hein? Os saqueadores são assassinos e ladrões sem honra. A entrada da sala do trono é ali, então a gente precisa... Vocês sabem. Saltar sobre o abismo. Em silêncio. Olha, isso não era o que eu tinha em mente quando vocês vieram com esse lance de heróis mercenários. Vai que a Helbender te dá um serviço. Não era em mim que ela estava interessada. É mesmo. A gente devia ter vendido o Drax. Não foi isso que eu disse. Admito, você estava pensando... Não somos capetões, Rocky. E o plano original já está indo muito bem. Mas ele podia ter dado corda pra ela pra aproximar a gente do Groot e tal. Não usarei meu magnetismo sexual de forma ardilosa. Falou o cara que nunca teve um encontro. Nem todo mundo precisa mentir pra conseguir um encontro. Prefiro estes corredores sem idiotas embriagados. É, eles aproveitam pra valer a hora do recreio. Você tá surpreso? Não, só com inveja. É aqui. Logo adiante. Passando por outro bando de bebuns. Tem certeza de que esse seu rastreador é confiável? Vai pra mim. Essa gracinha merece cada unidade. Ah, e você pagou por ele? Eu confio na engenhoca do Rocky. E aquela vez em Ansara? Não me lembro de tal ocasião. Isso foi antes de você chegar, Fortão. O Quill foi pego roubando ovos lá em Sacara. Por que eu não tô surpresa? Minha engenhoca levou até ele, escondido numa incubadora de espinhos. Eu não tava escondido. Tava sim. Admite. Faz sua mágica, Rocky. Não é mágica. Escuta. Me dá um voto de confiança. Eu instalei os percussores. Isso vai arrombar a porta e nos ajudar a achar o Grudge. Eu já cheguei a pensar em entrar pros saqueadores. Eu sou bom ou eu sou bom? As duas opções são iguais. Nem acredito que ainda não vimos ninguém de patrulha. Beleza. O rastreador diz. Tangos ou um monte de flag. Eu sabia que esse treco não prestava. Olha, a gente viu eles descendo com o Grudge no elevador, né? Então é só achar os controles. Eles devem estar na cadeirinha da Lady Ulala lá em cima. Mas estamos aqui embaixo. A Hellbender usou um tipo de escada ascendente. Deve ter um jeito de ativar isso a partir do térreo. Deve ter um jeito de ativar isso ao que é superar. Deve ter um jeito de ativar isso a partir. Deve ter um jeito de ativar isso a partir da noite. Até depois da noite. O que é o que é o que é?